Olá galera aí do NewBuy, estamos de volta aqui com mais uma aula de Small Basic, aula 6, depois de um grande ato, um tempo sem termos aula, mas sabe como é que é, a vida é complicada, tem dia que realmente tem época que não dá para conciliar tudo, mas não vou abandonar não, vou continuar, mesmo que ter uns intervalos um pouco grandes em relação a uma ou outra aula, mas elas vão continuar saindo, para quem quiser acompanhar, é só entrar no nosso canal do YouTube e se inscrever, que aí quando chegar a nova aula, vocês recebem a atualização dentro do seu e-mail. E agradeço também os elogios, as críticas, as ameaças de morte, enfim, antes de começar a próxima aula, vamos trabalhar um pouco mais com IF e operações matemáticas, eu queria sanar uma dúvida que tem chegado nos comentários, nos e-mails, que é em relação a apostila. Para você conseguir a apostila, você vai ter que entrar aqui no nosso blog, no newbyvideoaulas.blogsport.com e aqui na guiazinha, você vai ter a opção aulas por categoria, você vai clicar aqui, ok, você vai procurar as aulas que nós temos aqui disponíveis e aqui no campo de programação, no top de Small Basic, não sei se no dia que você vai acessar vai ter mais coisas, mas vai estar mais ou menos disposto assim. Na aula 1, você vai clicar aqui e você vai achar os links para baixar as aulas, aliás, para baixar o programa e também a apostila. Para rodar a apostila, você precisa do Adobe Reder, que fica, a apostila fica bem nesse link aqui e o Adobe Reder você acha em vários sites, tipo o Baixa Aqui ou o Super Downloads. Bem, então vamos para a nossa aula. Nós vamos brincar um pouco com o IF. Vamos fazer uma espécie de joguinho de paroimpo aqui hoje. Antes, vamos começar pelo básico, igual está na apostila e... e à medida que formos avançando, eu vou incluindo algumas coisas diferentes aqui para a gente poder avançar mais. Primeiro, vamos preparar a nossa janela de texto, né? Nós já estamos quase terminando essa parte de texto e vamos partir para... janela gráfica, né? Trabalhar com botões... e enfim. Vamos lá. TestWindow.forGroundColor Vamos botar uma cor assim, um verde. Fica bem Matrix. TextWindow.WhiteLine. A gente já deu tudo isso antes, né? É uma coisa que vai perseguir, se você quiser, porque a gente está trabalhando com programação, né? Tem certos comandos que vão te perseguir a vida inteira. Bem-vindo ao jogo do... par ou... impa. Deixa eu dar uma... arreitada aqui. Vamos preparar a máquina para identificar para o impa e vamos, a partir disso, e ir criando o jogo, mas antes, como eu falei, vamos ir para o básico, igual está na pochila da Microsoft. TextWindow.RightLine Escolha um número. Deixa eu... ampliar um pouco o zoom aqui. Para ficar mais fácil para vocês irem acompanhando aí. Vocês vão digitando isso também aí, para poder acompanhar a linha de raciocínio. Não vou me ater a esses pequenos detalhes, porque as variáveis, esses comandos... É... Nós já trabalhamos isso antes. Criamos aqui uma variável número. TextWindow. Ponto. ReadNumber. Opa, já foi automático. É... Outra variável aqui, resto. Igual. Essa... Essa classe aqui, MATH, ela... Ela é uma classe matemática, né? Dentro dela você vai encontrar todas as operações matemáticas. Não lembro se eu cheguei a usar em alguma outra aula, mas... Sempre que você precisar de algum comando matemático, mesmo que você não conheça, procure dentro de MATH primeiro. No nosso caso, nós vamos precisar... É de... É... Um comando de divisão, que é o remenda. Após a MATH, ponto remenda, dentro da... Dos colchetes, eu vou colocar o número que eu quero que ele divida por outro. No caso, eu vou querer a variável número, dividida por dois. Entendeu? Eu vou te explicar o que eu fiz aqui até agora. Aqui, né? É... Fiz um enfeitezinho, né? Mudei a cor do texto pra verde. Dei uma mensagem de boas-vindas. Escrevi a linha pedindo pra escolher o número. Deixa eu botar dois pontinhos aqui. Depois eu criei a variável número. Nesse momento, o que o usuário digitar no teclado, no caso, numérico, né? É... Vai ser lido, né? Pela essa variável, ela vai absorver esse valor. Aí é que a variável resta, ela vai dividir o número que o usuário digitou por dois. Vocês vão entender por que... Aqui, mais pra frente. Na verdade, nós vamos entender agora por que dividir por dois. Aqui, se o resto é igual a zero, então, textWindow.WriteLine, o número é par. Nesse caso, se o número não é par, ponto, writeLine, o número é impar. Estou um pouco lento hoje, mas, vamos lá. And if. Ok. E o que nós fizemos aqui? Utilizando a variável remainder, Eu vou capturar o resto, né? Que tem aqui dentro, eu falei divisão, mas o remainder, ele vai dividir um número pelo outro e pegar o resto. A variável resto vai absorver esse valor, né? Se o número for par, ele foi dividido por dois, obviamente o resto dele vai ser zero. Então, nesse caso, essa função aqui de if, eu fiz ele escrever a mensagem que o número é par. Se for diferente de zero, então, automaticamente, o número é ímpar. Ok? Vamos testar isso agora? Vou apertar F5 no meu teclado. Vou rodar o programa. Então, escolha o número. Escolher o número 1, o número é ímpar. Se eu escolhesse o 2, seria par e por aí, e aí por diante. Bem, como eu falei, nós não vamos um pouco além desse básico. Eu vou fazer uma pequena modificação. Até aqui, nenhuma dificuldade, certo? Deixa eu travar esse zoom aqui, pra ficar mais fácil pra gente acompanhar. Ok. Eu vou criar uma etiqueta aqui, né? Uma tag, chamada início. Vou precisar dela como referência mais pra frente. Só pra uma coisinha à toa ali, mas vamos precisar dela. Parte de cima, a gente não mexe nada. Continua do jeito que tá. Tela de boas-vindas, tal. Texto verde. Na verdade, você pode botar do jeito que você quiser. Pode mudar o plano de fundo. A programação tem disso. Você faz do jeito que você achar mais bonito. Só dou aqui, é a dica mesmo. Vou criar uma outra função aqui. TextWindow. WriteLine. E eu vou perguntar pro usuário, se ele quer para o ímpar. Eu vou botar aqui também, p barra i, pra quem for digitar saber que são essas opções que eu quero. Eu também quero capturar a opção que o usuário vai digitar. Então, vou criar uma variável pra isso. TextWindow.read. Sabemos agora se o usuário digitou p ou i. É claro que eu preciso prever que o usuário, ele pode digitar errado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um if aqui. Pra cuidar disso. Eu vou fazer de um jeito aqui, bem tosco até, pro sinal. Uma coisa bem direta. Pra facilitar o uso do if. Mas se você achar outras soluções, você pode usar. Existem soluções até melhores. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a opção O. No caso, se for, a opção for igual a p minúsculo ou p marúsculo. Ou, a opção for igual a i maiúsculo. Ou, a opção for igual a i minúsculo. Ou seja, seria as opções certas. Então, Então, eu poderia deixar aqui em branco, porque não teria que modificar nada. Mas eu vou aproveitar e fazer um if dentro desse if aqui. Só pra ele saber que isso é equivalente a par. Opção igual a p maiúsculo ou opção igual a p minúsculo. than, né, ou seja, opção igual a par. Eu vou botar um else aqui, né. Se não for isso, vai ser opção igual a par. Opa, opa, aspa, não posso esquecer da aspa. Ok, and if. É bom eu botar sem acento em minúsculo assim, porque eu vou ter que lembrar disso mais tarde. Então, é sempre bom deixar da forma mais fácil possível para você se lembrar. Lembrando que como eu estou dentro de um if, eu ia deixar em branco, só que eu criei um if dentro desse if. Então, eu vou ter que fechar esse primeiro if. Eu fechei o último que eu fiz, agora eu vou voltando. Eu vou botar um else nesse primeiro if que eu fiz. Se o usuário digitou errado, ele vai, go to, início. Aquela etiqueta que eu criei no começo. Então, vou fechar aqui, and if. Ok, o que nós fizemos até agora? Eu criei, eu pedi para o usuário escolher se ele quer par ou ímpar. A variável opção vai absorver o valor que ele vai digitar. Se esse valor for diferente de p ou i, aliás, se for igual, ele não vai mexer em nada, com exceção do if interno que vai buscar. Se o número é par, se o que ele digitou é par ou é ímpar. Se você digitou p ou ímpar, ele vai ser par. Se ele digitou diferente, ímpar. Se você digitou diferente de p ou i, em maiúsculo ou minúsculo, então, você vai voltar, go to, início. Por isso que eu botei aquela etiqueta no começo, nessa tagzinha aqui. Então, vamos continuar o nosso jogo. Deixa eu... Limpar um pouco mais isso aqui. Ok. É, aqui a gente vai deixar igual. Você vai ter que escolher o número, só que eu preciso que alguém dispute com você. Então, o PC, o computador, vai ter que escolher o número. Então, a variável PC escolhe e vai ser criada para isso. Então, de novo para a variável matemática. Match. Agora, vamos trabalhar com uma outra funçãozinha diferente aqui. Eu vou querer o handleNumber. Jet. Randle. O que que o handleNumber faz? Ele vai escolher como, para quem manja de inglês, um número randônico. É claro que eu posso, eu tenho que dizer para ele até que número ele pode ir. Então, ele vai de 1 até o número que eu digitar entre colchetes aqui. Eu vou botar até 10, para não ficar muito complicado. Ok. Embaixo, eu quero que ele diga o número que ele escolheu. TestWindow. Ponto. WriteLine. Eu vou somar esse texto a outro texto, que é o texto PC escolhe. Vai somar esse número, né? Por isso que eu botei esse espaçozinho aqui, depois de dois pontinhos. Porque se eu não botar o espaço, ele vai ficar colada, a palavra. Ok? Não se esqueça sempre desses detalhezinhos. É bom ter um olho clínico nessa hora, para não ficar esteticamente ruim. Eu vou querer também o total. Vou criar outra variável. Total. Total vai ser igual ao número que eu escolhi, mais o número que o PC escolheu. Ok? Agora, eu tinha esse resto aqui, certo? Esse resto aqui, ele ia pegar o número que eu tinha escolhido e dividir por dois. Para aquela função que estava na pochila. Só que agora, eu estou disputando com a máquina. Eu preciso saber se o número que eu escolhi, mais o número que a máquina escolheu, é para ou ímpar. Então, essa variável aqui vai ter que sair daqui. E no lugar da variável número, eu vou botar total. Ok? Então, eu vou dividir total por dois e capturar o resto, né? Para eu saber se o número é par ou é ímpar. Perdão. Aqui, tem outro detalhe. Agora, eu vou mudar aqui. Em vez de número, eu vou botar resultado. E eu preciso também capturar esse resultado para determinar o vencedor. Porque no começo lá, eu pedi para o usuário escolher se ele é par ou é ímpar. Então, se ele escolher o par e sair o par, ele vai vencer. Se ele escolher o ímpar e sair o ímpar, ele vai vencer. Se ele escolher o diferente, ele vai perder. Então, a variável resultado, eu vou criar aqui agora, né? Para criar a variável no Small Basic, basta escrever o nome e botar igual. Aí, automaticamente, ele cria. Em outros programas, ela seria uma situação diferente. Mas a gente vai se aprofundar nisso quando a gente terminar esse curso de Small Basic e partir para Visual Basic. Mas, só depois que a gente terminar essa parte de Small Basic, seria voltado mesmo para quem quer começar a programar. Então, nesse caso aqui, se o resto for igual a zero, o resultado vai ser par. Lembra que eu falei? É bom sempre escrever da forma mais simples, porque a gente precisa lembrar depois e digitar exatamente como estava lá em cima. Lá no comecinho, onde... Aquele primeiro if que a gente criou, que para mim saber se é p maiúsculo, p minúsculo, se é par. E aquela coisa toda, então, eu tenho que escrever igualzinho agora, porque isso vai ser comparado ali na frente. E aqui no else também, nós vamos fazer uma modificação parecida. O resultado é ímpar. Resultado igual a ímpar, sem acento e minúsculo. Ok? Fácil. Agora sim, nós vamos determinar o vencedor. Nós vamos criar um if para isso. Vamos lá. If. Opção. Opção. Escrever de uma forma bem mais simples possível. Se for igual. If. Se a opção for igual a resultado. Opa. Então. É bom você sempre ter isso em mente, né? Pensar. Pensar na forma da programação, né? If não é if. If é se. Sempre tem que pensar quando estiver programando. Pensar com uma programação para você estruturar esses algoritmos. Text. Window. Ponto. Write line. Se a opção que você escolheu foi igual ao resultado. Então. O lógico é que você ganhou. Porque você acertou o resultado. Então eu vou botar a mensagem aqui que a pessoa ganhou. Você pode também enfeitar essa mensagem. Botar uma cor diferente. Um fundo diferente. Como já trabalhei em aulas anteriores. Entendeu? Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Mas você fica livre para poder modificar a vontade que a gente está fazendo aqui. Se não, a gente coloca a mensagem que ele perdeu. Write line. Dentro do colchete. Eu vou botar entre aspas. Você perdeu. Fecha aspas. Fecha colchete. And if. Acho que já dá para a gente rodar o programa. Vou fazer um teste aqui. Se não houve nada errado. Ok. Foi direto. Vamos testar agora o nosso programa. Ok. Se eu escolher uma opção diferente. Por exemplo, botar dois. Dois não é resultado. Ele volta para a pergunta. Lembra? Da etiqueta. Que a gente trabalhou ali em cima. Ele volta para aquele ponto da programação. E pergunta de novo. Eu poderia até botar uma mensagem em erro. E voltar para lá. Ou limpar a tela. Enfim. Esse tipo de coisa. Você pode depois ir trabalhando melhor. Vou dar aqui o... A varinha. E depois você pesca o peixe. Vou escolher par. Vou botar a letra P. E apertar Enter. Vai querer que eu escolha o número. Vou botar um número ímpar. Só para ver o que vai dar. O que vai determinar se eu ganhei ou não. É a soma. E apertei Enter. Ele escolheu dois. Sete. Sete com dois. Nove. O resultado é ímpar. Eu perdi. Isso prova que eu não tenho sorte nenhuma. Bem. Essa foi a nossa aula de hoje. E vou tentar manter um ritmo. E mande suas dúvidas. Suas sugestões. E entre no blog. Clique nos anúncios. Ajude a gente a manter esse projeto em dia. Ok? Então. Um abraço.